Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Pedro Ilha Martins Pessoa e sou orientado pelo professor e doutor David Shoguero e Guilherme Gonçalves. Hoje iremos conversar sobre um artigo titulado como Desveratrol promove a hipertrofia do músculo esquelético de camundons selvagens e reduz a necrose muscular e a expressão gênica de marcadores inflamatórios em camundons MDX. Mas antes de mais nada, eu gostaria de pedir que você dê o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe o vídeo com seus amigos. Aqui é possível observar o título do artigo, os autores e a revista em que foi publicado o estudo. A distrofia muscular de Duchenne surge de mutações genéticas que resultam na perda da proteína distrofina. E a distrofina realiza uma ligação mecânica entre o citoesqueleto e a matriz extracelular. E ela atua estabilizando a contração muscular. No entanto, na distrofia muscular de Duchenne, a distrofina é ausente ou intensamente anormal, o que ocasiona uma estabilidade do sarcolino nas células do músculo cardíaco e esquelético, o que resulta numa fraqueza muscular severa. O tratamento da distrofia muscular de Duchenne se dá através de um tratamento multidisciplinar, ou seja, através de várias áreas, como medicina, nutrição, fisioterapia, aplicação física, entre outras áreas, que tem como objetivo principal levar ao bem-estar do indivíduo. E uma das formas de tratamento que tem sido muito investigada ultimamente é quais os efeitos dos nutracêuticos. Os nutracêuticos são compostos bioativos, com potenciais efeitos positivos, por exemplo, nessa população que é a distrofia muscular de Duchenne, mas pode ser utilizada também entre outras populações. E alguns nutracêuticos que têm se destacado ultimamente, podemos citar os flavonóis presentes, por exemplo, no cacau, o reseratrol, que é encontrado principalmente em sementes de uva. E os nutracêuticos, eles têm como principal objetivo na distrofia muscular de Duchenne diminuir a deterioração muscular e aumentar o tempo de independência funcional. Sendo assim, esse estudo foi investigar os efeitos do reseratrol, que é um composto bioativo, um polifenol encontrado nas sementes, principalmente nas sementes de uva. E a hipótese desse estudo é que o reseratrol poderia levar a efeitos positivos em animais MDX, um animal que mimetiza a condição humana da distrofia muscular de Duchenne. O objetivo desse estudo foi avaliar os efeitos do tratamento com reseratrol a 5mg por quilo de peso corporal ao dia, ou 15 semanas, em camundões selvagens e MDX, um modelo animal com distrofia muscular de Duchenne, avaliando alterações na necrose muscular, na hipertrofia do músculo esquelético e na expressão gênica de marcadores inflamatórios. Nesse experimento, eles avaliaram o diâmetro médio da biofibra do músculo padríceps de camundões selvagens, ou seja, camundões normais. E observamos aqui no gráfico que a barra branca são dos animais controle e nas barras pretas, os animais tratados com resveratrol. É possível observar um aumento significativo do diâmetro médio da biofibra nos animais após o tratamento com resveratrol em camundões selvagens, indicando que o resveratrol aumentou a hipertrofia em camundões selvagens. Nesse experimento, eles utilizaram o exercício para induzir uma necrose testidual no músculo quadríceps de animais MDX. E é possível observar aqui no gráfico, as barras da esquerda, os animais sedentários, tanto os animais controle quanto os animais tratados com resveratrol. E nas barras da direita, os animais que passaram pelo protocolo de exercício, tanto os animais controle quanto os tratados com resveratrol. E é possível observar que o exercício físico induziu a necrose tessidual nos animais MDX. No entanto, o resveratrol reduziu significativamente essa necrose induzida pelo exercício. Eles também avaliaram a expressão gênica de marcadores de células imunes. Eles avaliaram os marcadores CD86, que é o marcador para macrófagos do tipo M1, e o marcador CD163, que é o marcador para macrófagos do tipo M2. E é possível observar que a expressão gênica desses marcadores de células imunes é reduzida significativamente tanto nos animais sedentários quanto os que passaram pelo protocolo de exercício após o tratamento com resveratrol. Portanto, o resveratrol reduziu a necrose e a expressão genética de marcadores de células inflamatórias no músculo distrófico, sugerindo-o como um candidato terapêutico para o tratamento de distrofia muscular de do cheiro. Então pessoal, obrigado pela atenção. Eu gostaria de pedir novamente que vocês deem um like, se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe o vídeo com seus amigos. Até mais!